Oiê, eu sou Lu, fundadora da Lubente Cerâmicas e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma mini jarrinha usando a técnica de Pinching. Já tô aqui com a minha argila devidamente sovada, então eu vou tirar um pedacinho porque eu não quero que saia uma jarrinha gigante, talvez eu até use a outra parte para fazer o topo, mas eu vou fazer separado e juntar. Então vamos lá, o Pinching, vamos bater, fazer a bolinha. Já tô aqui com a minha argila sovada em formato de bolinha, pra quem ainda não sabe como é que faz o Pinching, tem um vídeo explicando detalhadamente como é que a gente prepara a massa para começar a moldar no Pinching. Então vai lá, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo e não perder aí nenhuma dica. Então vamos nessa. Então primeiro vamos trabalhar aqui próximo à base. Lembra de molhar um pouquinho a mão, sempre que a gente trabalha com Pinching, a mão precisa tá mais úmida. A parte daqui de baixo já tá mais ou menos na espessura que eu quero, um pouco menos do que um dedo. Então eu vou começar a trabalhar um pouco mais para cima, querendo abrir um negocinho, ó, vou lá, desloco a argila para fechar, dou uma checada geral. E aqui, vamos intercalar entre, manter mais ou menos a forma que a gente quer que essa jarrinha fique, eu vou querer ela abaulada e crescendo um pouquinho em cima. Então ao mesmo tempo que eu afino, eu trabalho o formato. Botei aqui na madeirinha, pra me ajudar, ó, a gerar a madeira e não a peça. Lembra que quanto mais a gente manipula a peça, mais ela fica ressecada. Então quando ela já tiver algum apoio, põe na madeirinha, prato giratório, no que vocês preferirem. Só manipula o menos possível. Então vamos lá, começar a trabalhar mais a parte de cima e dando formato, ó. Tô mantendo o abaulado que depois eu vou dar mais acabamento. Vou fazer uma pausa aqui pra checar tudo que eventualmente tá abrindo. Nem tem muita coisa. Dei sorte aqui, mas tô sempre lembrando de umedecer um pouco a minha mão. Achei que tá um pouquinho gordinha demais, então vou dar uma pressionada. Imagina que vocês estão trabalhando aqui com uma trama. Então, ó, aos pouquinhos eu vou pressionar e entrelaçando os dedos pra diminuir um pouco essa circunferência e trazer mais argila pra cima. É super normal no pinching, às vezes a gente abrir demais. Então é legal vocês saberem como é que fecha também. Já tirei um pouquinho o gordinho e vou trazer essa argila pra cima. Já vou começar a pensar aqui, ó, em reduzir, porque eu quero que ela faça isso aqui. Como a boca vai fechar, eu vou focar agora em dar todo o acabamento que eu quero na parte de dentro e na parte de fora. Principalmente na parte de dentro, tá? Porque a gente não vai ter acesso depois que fechar, diminuir a boca. Então, vou ver aqui o que eu quero alisar. Dedinho mesmo. Aproveitando, ó, a curvatura da minha mão aqui pra apoiar a peça e com outro dedo alisando. Já alisei aqui dentro. Então, como fora eu vou poder dar acabamento depois, vamos subir aqui. A gente vai deixar essa parte paradinha. Como eu preferi trabalhar com dois pedaços menores e unir eles, vou deixar esse de lado e pegar outra bolinha pra fazer a parte de cima. Então, tô aqui com outro pedacinho, vou moldar pra ele se encaixar na outra. Então, a parte de cima e a parte de baixo desse daqui vão ser vazadas, né? Porque uma vai ser a borda e a outra vai ser a parte que vai encaixar ali. Então, vou trabalhar agora o outro lado e depois eu vou fazer... Aliás, eu vou atravessar aqui mesmo, ó. Meu dedo vai ultrapassar aqui. Ó. Já trago a argila pra cá. Tudo isso a gente vai dar muito acabamento. Quase um processo de escultura. Então, vou trabalhar um pouquinho o outro lado, que é a parte que vai encostar no bolzinho que a gente fez. Bolzinho que eu chamo, gente, essa parte de baixo, tá? Que a gente já tinha feito. Minha argila tá num ponto ótimo de trabalhar com o pinte. Então, eu não tô molhando muito a minha mão. Mas lembrem que racha muito. Então, mãozinha molhada o tempo todo. Não preciso me preocupar tanto com a diferença aqui de espessura. Isso vai desaparecer quando eu colar na outra. Então, eu vou só acertar esse círculo pra ficar com a inclinação que eu quero. Então, eu quero essa cinturinha aqui. Beleza. Vou cuidar dessas rachaduras, ó. Depois a gente vai dar acabamento aqui em cima. Deixa eu ver como é que ela tá em relação a essa daqui. Ah, de repente eu vou até fazer o contrário. É, vou cortar um pouquinho aqui pra ela ficar um pouco. Não, não vou nem diminuir, gente. Não vou, não. Tô aqui pensando junto com vocês. Vou só assentar isso aqui. E começar a colagem e acabamentos. Então, já tô com as minhas duas partes aqui. Vou colar. Então, lembrando. Arranhar, escarificar essas duas partes. Um pouquinho mais aqui. Aqui também. Vamos agora passar a barbutina, tampar aqui o que a gente arranhou. Prontinho. Vamos encaixar agora essas duas partes. Pressionar bem. Peraí que eu botei meio tortinho. Pressiona bem pra baixo. Belisca aqui pra seguir um pouco o formato que você já tava fazendo antes. Agora a gente vai efetivamente fechar isso aí a gente trabalha um pouquinho mais a forma. Então, já colocamos. Vamos alisar aqui, ó. Lembra de fazer o contrapoio na parte de dentro pra não afundar demais e não alterar muito a forma. aqui precisa deslocar bem a argila. Não é só fazer laminha na parte de cima. Se tiver saindo muito pedaço na mão é sinal de que precisa umedecer um pouco mais a mão. Selei aqui o lado de fora deixa eu ver como tá o formato ótimo alisar um pouquinho mais movimento mais amplo aqui tô jogando um pouco pra fora a parte que eu acho que ficou que eu empurrei na hora de fechar ó empurro pra fora e aliso Prontinho Cuida, dá uma olhadinha sempre pra ver se tem algo que precisa fechar Vamos trabalhar agora o fechamento da parte de dentro Fizemos o fechamento do lado de fora vamos agora fazer o fechamento por dentro necessariamente vocês vão precisar de um um extensor de dedinho pode ser assim tem um de diversas formas gente vê o que vocês se adaptam melhor então vai puxando a argila e selando por dentro também Dei o acabamento por dentro alisando na emenda então agora vamos melhorar essa forma que eu quero ela bem certinha quase como se fosse de torno então eu vou trabalhar muito batendo e com espátula de silicone vou virar porque primeiro eu quero trabalhar essa parte daqui se a argila de vocês estiver muito mole vocês precisam esperar ela endurecer um pouquinho tá? pra não despencar então tô olhando aqui ó baixei o meu olhar na peça pra eu conseguir ver exatamente aonde eu preciso alterar tanto essa curvatura quanto essa parte de cima eu consigo visualizar melhor então vou começar a bater aqui pra alterar um pouquinho esse formato deixar mais redondinho aqui quem vai determinar o quanto que é de acabamento são vocês é porque eu quero ela bem redondinha então agora eu vou começar o acabamento com a espátula de silicone eu só quero alisar não quero tirar pedaço lembra de ir limpando a ferramenta então a própria argila seca machuca o que você tá alisando tô aproveitando aqui pra fazer um pezinho redondo então eu tô conduzindo a argila pra criar esse pezinho ó gente tô intercalando aqui o meu dedo com a espátula de silicone selando bem ia botar o meu carimbo mas desisti porque tá muito mole e vai afundar o carimbo então fica até uma dica aí pra vocês porque a gente não consegue ter acesso ao outro lado então vamos trabalhar a parte de cima agora eu já tô bem satisfeita com esse fundinho aqui então vamos agora aqui alisar essa parte de fora tô fazendo contrapoio dentro precisa tá gente senão vai afundar na hora que botar a espátula a gente até consegue ajeitar um pouquinho depois mas é bem importante segurar com o dedo ó até tô jogando pra fora um pouquinho que eu acho que entrou demais então agora ó vou diminuir um pouquinho essa boca acho que ficou um chapéu muito largo aqui vou usar esse gabarito mas vocês podem usar qualquer coisa que vocês tenham ou cortar a mão livre minha angulinha então vou começar a dar acabamento nesses farelinhos nessa borda pode trabalhar com a esponja bem úmida agora arredondar toda essa borda vou intercalar aqui com o meu dedo eu não vou me preocupar muito agora peraí só um instantinho deixa eu dar uma ajeitada nesse redondo aqui que ele saiu um pouco não vou me preocupar muito agora se tá grosso ou fino isso eu tiro vou tirar depois na hora de lixar apoiando com a mãozinha aqui embaixo pra isso não despencar vai rodando a peça dando acabamento na parte de cima olha se tá tudo seladinho se tem alguma abertura e vamos agora ao biquinho vou aproveitar essa ponta aqui que eu acho que tá um pouco diferente das outras tirar um pouquinho aqui essa parte de dentro que eu tô achando que tá muito diferente então vou acertar esse círculo aqui então vou dar agora esse acabamento depois que eu raspei passar o dedinho úmido então vamos fazer agora o biquinho dessa jarrinha vamos obedecer bem senão a argila vai abrir vou com o dedinho mesmo ó ao mesmo tempo em que a gente vai puxar a gente vai pressionar aqui com esses dois dedos pra não deixar a argila abrir aos pouquinhos tá gente deixa a argila entender que tá ganhando uma nova forma alisa se for preciso vai puxando aos poucos nunca esqueçam da memória da argila ó empurrando um pouquinho aqui e jogando pra fora verifica se embaixo não abriu se vocês precisarem vocês podem usar alguma coisa aí depende do quão biquinho vocês querem fazer eu vou pressionar usar aqui um cabo uma ferramenta pra me ajudar e depois eu aliso eu já tô satisfeita com esse meu biquinho e qualquer outro acabamento eu vou dar na lixa vou fazer a alça já fiz a cobrinha tem um vídeo explicando direitinho como é que a gente faz cobrinha se você não viu busca aí nos vídeos aproveita pra se inscrever no canal e acompanhar todas as dicas vamos lá eu não quero ela absolutamente redonda então eu vou dar uma achatada nela essas pontinhas eu já vou eliminar deixa eu ver se eu fiquei satisfeita já gostei pra mim já tá bom só alisando aqui pra fazer a curvatura curva devagarzinho e agora eu vou deixar secando e colar essa alcinha não vou mostrar nesse vídeo os detalhes de como é que cola então eu vou mostrar pra vocês só o resultado final dela já colada então já dei o acabamento aqui nas duas pontas da alça e tá prontinha a nossa jarrinha pode ser decorativa pode ser leiteira pode ser porta shoyu prontinha então hoje a gente fez a nossa jarrinha de pint uma graça né não se esquece de curtir aqui esse vídeo se inscrever no canal e acompanhar todas as novidades e dicas de cerâmica um beijo grande e até a próxima tchau 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 tchau